O amor vem sem avisos Sem a gente esperar Nas asas de um sorriso Ou na flecha de um olhar O amor chega de um jeito Que nem dá pra perceber O gesto, um toque, um beijo E tudo tende a se perder São coisas que o corpo Não pode entender O amor é lamento Que traz um momento O amor tem várias digitais O amor é um mar que não tem cais O amor é muito mais Muito mais O amor é lamento Que traz um momento O amor tem várias digitais O amor é um mar que não tem cais O amor é muito mais O amor nasce nos olhos E habita bem no coração Cresce na esperança E morre na ingratidão O amor vem sem avisos Sem a gente esperar Nas asas de um sorriso Ou na flecha de um olhar O amor chega de um jeito Que nem dá pra perceber O gesto, um toque, um beijo E tudo tende a se perder São coisas que o corpo Não pode entender O amor é lamento Que traz um momento O amor tem várias digitais O amor é um mar que não tem cais O amor é muito mais O amor é lamento O amor é lamento Que traz um momento O amor tem várias digitais O amor é um mar que não tem cais O amor é muito mais O amor é muito mais O amor O amor é muito mais O amor nasce nos olhos E habita bem no coração O amor é muito mais Cresce na esperança E morre na ingratidão O amor O amor é muito mais